Olá, eu sou a Marina Sousa e este é o vosso Weekly Fix de 13 a 7 de Agosto. Foi uma semana de loucos para os amantes dos videojogos. Estamos a meio da Gamescom, feira que se realiza atualmente em Colónia, na Alemanha. Foram dias carregados de novidades. A conferência da Microsoft, o evento da Blizzard, uma chuva de datas de lançamentos, muitos anúncios e até o regresso de uns certos mafiosos. Tudo isto e muito mais dentro de momentos. Como prometido, Quantum Break esteve em destaque na conferência de imprensa da Microsoft. O novo exclusivo da Remedy tem a particularidade de funcionar de modo assíncrono entre um videojogo e uma série de televisão. Sean Oshmore, o homem do gelo do filme X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, terá as honras de protagonista acompanhado de atores conhecidos de séries como Game of Thrones, Lost, entre outras. Tudo isto chegará em simultâneo dia 5 de Abril de 2016. Outro jogo com direito a destaque no palco verde da Microsoft foi Scalebound, um exclusivo do estudo Platinum Games. O novo de Hideki Kamiya coloca-nos em combates lado a lado com um dragão no formato RPG, que é uma novidade para o reverendo produtor. Scalebound é também um jogo em destaque este mês no IGN First. Vamos ter entrevistas, antevisões, vídeos e explicações detalhadas dos vários sistemas de jogo. Para já sabemos apenas que chega em 2016, mas sejam atentos, teremos muitas surpresas para vocês ao longo deste mês. Mais surpreendente esta semana foi a apresentação de Mafia 3, o regresso da série do Take Two que celebra o mundo do crime. Terá o novo protagonista, Lincoln Clay, o veterano de guerra de Vietnam, que se vê envolvido com o submundo de Nova Orleans em 1968. Numa época violenta onde o racismo e o radicalismo estão no seu auge, Clay será forçado a lutar por respeito e reconhecimento. Esperem muito mais detalhes acerca de Mafia 3 muito em breve aqui no IGN. Os jogadores do PC tiveram boas e mais notícias relacionadas com o Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Esta semana ficaram a saber que o próximo título da saga chega para a sua plataforma de eleição no mesmo dia que as consolas, ou seja, a 1 de setembro. Menos positiva foi a notícia de que Metal Gear Online só estará disponível para os jogadores do PC no início do próximo ano, ao contrário dos jogadores do Playstation 4 e Xbox One que vão poder experimentar o modo já a 6 de outubro. A Blizzard anunciou a 6ª expansão para seu MMO World of Warcraft. Chama-se Legion e trará a ameaça da Burning Legion de regresso ao mundo de Azeroth. O nível máximo vai aumentar para 110, vão existir novos tipos de arma, as Artifact Weapons, novas Dungeons, Raids, um novo continente e, o mais importante ainda, uma nova Hero Class, o Demon Hunter, anunciado com a presença de um velho conhecido dos jogadores e o Liden Stormrage. Não se esqueçam de votar no People's Choice Award do IGN para escolher o melhor jogo da Gamescom 2015. E continuem a acompanhar as novidades saídas de Colónia no vosso sítio de costume, IGN.